Gente, junto aqui, vamos brindar. Vem, Jean, vamos brindar. Aqui, ó, vamos brindar. Vem, nós três. Deixa eu te matar. Oi, oio, pandinho. Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu sou aqui no Murder junto com o Jean Coffey. Oi, gente. Junto com o Kawan. Oi, gente. E nós somos os doidos do todinho, não é mesmo? Tudo bom? E, gente, Hoje a gente vai jogar aqui algumas partidas de murder Então já deixa o seu like fantástico E bora lá pra primeira partida Pessoal, começou aqui E eu sou inocente Eu também Tem certeza que vocês são inocentes? Ah, Natália, você tá desconfiando de mim? Tô, tô Gente, nesse quarto não tem saída, socorro Eu tô presa num quarto, achei Eita Gente, essa bichinha tá vestida igual ao Cão An Eu achei que era ela Quem? Ai, miséria, caiu Tudo louco Gente Tem dois gringos que estão tentando bugar Eles estão todo o mapa se bugando Eita, Natália, tá vindo atrás de nós Tá, quem é? Quem é? É o de rádio preto É o de rádio preto? É É esse ali que eu falei que quer bugar em tudo Ai, socorro, gente Corre Misericruza Ih, deixa eu achar um corpo Ai, ele tá atrás aqui também Do mundo Ai, meu Deus Tudo bom, Natália? Vocês estão vivos? Sim Não traz ele pra cá, Natália Cadê ele? Ai, meu Deus, ele tá lá, meu Deus Ai, não sério? Corre, 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 corre Meu Deus do céu, corre, corre Ele não tá atrás de mim, né? Não Ué, eu tô atrás de você Ah, tá, é você Nossa, o menino tá lagado aqui Tá, eu achei que era ele Por um momento eu achei que era meu jogo Cadê? Cadê o caú? O caú morreu? Não, tô escondido Nós somos esses dois Tadinhos Ui Meu Deus do céu Vamos fazer um drink aqui, ó Poder pelo Tadinho Gente, vai, três, seis, um Indin, Indin Ai, corre Cadê o bicho? Eita, ele tá ali embaixo Ele tá ali embaixo Ah, tá Ele tem cara de ser pro Mas ao mesmo tempo, não Matou o caú morreu Eita Ixi Quem que é o xerife? Eu não sei Morreu já Ai, eu vou ficar com o Tad Calma, você sabe quem é o xerife? Já morreu Já morreu? Onde é que tá? Não sei Ah, tá ajudando muito Eu acho que tá no cinema Ixi, ele foi lá no cinema Calma, vamos esperar Quando ele for subir Não, eu tava pensando Quando ele for subir Eu vou descer lá embaixo Gente, a arma tá no cinema Pera Ele saiu do cinema? Avisa quando ele sair do cinema Saiu Ele subiu? Não, não Ele tem que subir pra eu pular e pegar Cadê o gel? Eu fui no cinema O Gia foi buscar, meu Deus Meu Deus Ele vai morrer Ai, gente Misericórdia Gia, ele tá indo pelo outro lado aí Ai, Gia, já tô vendo o barraco Vai, Gia, vai, Gia Vai, Gia Ai, que agonia A gente não deu, gente Você morreu? Morri Tá na entrada do cinema praticamente Vai, Natasha Alguém tem que fazer isso subir Subiu Ó, ele tá subindo Ele tá subindo Ele tá subindo Ele tá no segundo andar Pera, pera, pera Não pula Não pula, não pula Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cadê? Cadê? Ele tá esperando Ele tá indo pro terceiro Desce Eu tô Nossa, ele não viu a Natasha pulando Ah, Natasha Aí desse lado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pega, pega Ai, meu Deus E agora? Ele tá do outro lado Ele tá vindo desse lado Ele tá vindo desse lado Atira Ai, eu matei Aê Gente Ai, que partido emocionante Ai, meu coração, gente Meu Deus A minha estratégia deu certo Vocês viram como eu sou estrategista? Gente, deixa o seu like no vídeo Se inscreva Só por essa linda e maravilhosa atiração É o quê? Atiração Atiração Pessoal, começou Tudo bom O que que vocês são? Inocente Inocente? Tem certeza? Tem que pegar o Toddynho na mão Ó, gente Nós somos doisinhos do Toddynho É É Eu tô desconfiando de você De algum dos dois Por quê? Ela tá me seguindo Ela tava indo pra um direção Eu acho que é o Jean Tenho certeza, na verdade Tá muito suspeito Vocês são suspeitos Tá É a menina É a menina Pera, não é não Eu juro que eu vi ela com a faca na mão, gente Ela falou que nós é o suspeito Sendo que ela que é Que nem apareceu aqui ainda Ela tá Eu tô aqui A Natasha tá aqui comigo Ah Tudo bom? Eu tenho o Toddynho Gente A menina tava indo pra uma direção E voltou atrás de mim Eu tô desconfiando dela Eu juro que eu vi aquela menina da faca rosa Com a faca na mão Você é xerífica, ó? Ah, que susto Tá todo mundo de Halloween Menos a menina lá em cima Sim Eu achei que eu tinha bugado Mas é a bichinha que tá bugada Quem é o Murder? Eu acho que Acho que eu não sei Eu não sei Eu acho que tem uma menina dançando sozinha ali, gente Olha Meu Deus Olha isso daqui Meu Deus O que que tá acontecendo? Pera, pera Eu acho que é aquela ali Olha pra mim na praça Cadê? Ah, eu tô vendo Cadê? Eu acho que é ela Eu gosto tanto dessa animação Eu tô engraçado, né? Eu correndo Eu acho que é essa menina aqui, gente Eu vi ela com a faca rosa Eu também acho Eu juro que Eu juro que acho que é ela também Nath É inscrito Ih, tô sem chat Morreu Eita Não é ela Não? Não é ela Ah, tá Ah, eu vou pegar a moeda Não quero nem saber Eu acho que tá pra cá Ah, tem um menino É um menino loiro É um menino loiro É um loiro É um loiro É esse loiro ali Bugado Mentira Corre, 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 corre Corre, misericruza Corre Vem, vem cá Morri Você morreu? Morri Vou chorar Eu nem vi Tava a quilômetros de distância o negócio Peguei a arma, socorro Mata, Cauã Mata, mata Mata, Cauã Mata Vai Eu peguei Ai, meu Deus Cauã é cego, gente Realmente Mata Ele tá ali Ai, Cristo Vai, Cauã Meu Deus do céu Meu Deus É a guerra Aê Aê Então, pessoal Bora pra próxima Pessoal, começar aqui Eu sou Murder O que vocês são? Eu sou murder Inocente Aham Ah, tá bom que você é murder Sou murder Aham Quer ver minha faca aqui, ó, gente Vem, eu quero ver você me matar Me mata Cadê você? Eu tô atrás de você Meu Deus do céu Não sou Sou eu sim Haha, mentira Ok Tudo bom Você tem um tadinho Cuidado da menininha largada com ele É verdade Ela tá seguindo a gente Socorro a menina com a roupa dela Eu vou me esconder Tem uma menina com a roupa dela? Tudo bem Tem, ela é xerife Ai, meu Deus Ela tá mirando É você, Natasha Eu matei a pessoa da frente do Cauã E ele não viu Mentira É a Natasha, meu Deus Só eu mesmo Matei Aqui, aqui, aqui Matei Ninguém chega perto dessa arma Que não Pode sair daqui Sai Matei 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 Quem que tá aí? Quem que tá aí? A Zalai que é o Rafael Quem que tá aí? É a outra Matei, matei Quem que tá aí? Cadê você, Jean? Você tá vivo, Jean? Você tá vivo? Eu ainda não tô ficando com Jean? Você tá vivo, Jean? Eu sei que você tá aí, Jean Calma Ah, Natasha Ai, eu não tô matando Gente, não tá matando Socorro Com a arma na roupa de ar, Jean Pau tá quente? Gente, me ajuda, sério Sala vermelha, todos os dois Paula Fernandes, eu achei que você ia falar Sala vermelha Sala vermelha? Aham É Eu entendi que eu entendi Paula Vermelha Eu entendi Paula Fernandes Que miséria Que isso? Ali na parte, bem no cantinho Ai, embaixo da de água Ai, miséria Ai, ai, ai Ai, miséria Os três, os três são aí Nossa, você não matou nenhum Cadê? Cadê? Tem uma da minha casa Do outro aí, ó Ai, cadê? Ai, gente, sou muito nobe Vai catar um coquinho Vai catar coquinho Ai, cadê? Vai catar coquinho na casa da Samara Ai, gente, ai, gente Ai, gente, ai, gente Matei Gente, junta aqui, vamos brindar Vem, Jean, vem lá Aqui, ó, vamos brindar Vem, nós três Deixa eu te matar Deixa eu te matar Eu não acredito que era o Kawan Era o Kawan? Era, ele matou nós Ah, essa história do Stodin Ele tava muito suspeito É, o Kawan tá se achando Vai, atira nele, atira nele, atira Fera, feioza, sai pra lá Puxa, o Kawan tá passando pelo povo, não tá matando Ué, o Kawan tá só andando assim De um jeito estranho Tá usando hack Ih, vai morrer, vai morrer Vai morrer Você não tá matando nem o Kawan Ele tá só pulando Ele atirou na bichinha Nossa, ele Tá atacando doce Miséria, Kawan Miseus Miseus Vai, Kawan Ataque-se Nós tem que parar com as nossas gírias de Miseus Misericórdia É Criança Uau, de nega Uau, de nega Quer ver o Kawan morrer? Ou não? Ok Nossa, o menino morreu ali Tá, você tem uma abóbora Hã? Você tem uma abóbora aqui nos pets? Eu não sei Ele tá atrás do alto-falante Lá naquela sala embaixo Verde E agora que ele morre E morreu Vem cá, bebê Vem cá, bebê Tchau Vem cá, bebê Vem cá, gente